Em Foz do Iguaçu, o Pato começou com tudo. Tabela de Dudu Pereira e Barão, depois passe para Gedi, fazer 1x0, logo aos 2 minutos. Depois o Pato tinha lateral. No chute de Cabreúva, ela desviou no braço de Pajé e sobrou para Dudu, que chutou no ângulo do Pato. Gol de Dudu para o Foz Cataratas, 1x1. Caio Barros ainda acertou essa no travessão. Dudu do Pato também fez boa defesa. Roubada de bola do Pato e no contra-ataque, Dudu Pereira a mandou para fora. Mas Dudu Pereira estava inspirado. Neste lance, ele parou na marcação, mas conseguiu o passe para Cabreúva chutar forte. 2x1, Pato. O segundo tempo voltou pegado, com o Foz buscando empate. Mas foi o Pato que aproveitou. Passe de Cabreúva para Dudu Pereira. Ele se livrou da marcação e conseguiu bater. Deu Duque e não segurou. 3x1, Pato, futsal. Segundo de Dudu Pereira no jogo. O Foz tentou com o goleiro linha, mas o chute errado parou em Cabreúva e, de longe, Danilo Barão mandou para o gol. 4x1, Pato. Aí foi segurar o placar. 4x1, resultado final. Primeira vitória do Pato fora de casa na Liga Nacional deste ano. O Foz segue em sétimo na tabela com 17 pontos. E o Pato sobe para o décimo terceiro lugar com 12. E o Pato sobe para o décimo terceiro lugar com 12. E o Pato sobe para o décimo terceiro lugar com 12. E o Pato sobe para o décimo terceiro lugar com 12. E o Pato sobe para o décimo terceiro lugar com 12.